Música Eu devo dizer para vocês que eu tinha medo quando eu ia fazer a campanha do PT lá em Chapuri, Sena Madureira, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Assis Brasil, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, indo às vezes de canoa, de lombo de burro, sabendo que nós éramos ameaçados por jagunços. Vocês sabem, Liste Vieira, a história do homem da motosserra eram aquelas pessoas que nos ameaçavam. Sabe o que é que diziam do Chico Mendes? Até alguns companheiros de esquerda, alguns por maldade, outros por desinformação. Que a nossa luta em defesa dos índios, a nossa luta em defesa da Amazônia era porque nós fazíamos o jogo dos americanos. Era assim que nós éramos tratados. Mas a gente ia, porque a gente acreditava. Dos 17 aos 28 anos de idade, eu vi ser assassinado João Eduardo, eu vi ser assassinado Ivaí Gino, eu vi ser assassinado Wilson Pinheiro, nosso companheiro Elias, nosso companheiro Calado e nosso companheiro Chico Mendes. Tinha medo. Mas meu compromisso sempre foi maior do que o medo. E nunca recuei. Nunca recuei. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que quando ela está dentro de nós é imbatível. É imbatível. Quando a gente sabe que o que a gente quer fazer é o bem, quando a gente sabe que o compromisso da gente é com a verdade, quando a gente sabe que está usando os meios certos para chegar no lugar em que a gente deseja, isso dá a fortaleza de um gigante. Eu prefiro sofrer a injustiça do que praticar uma injustiça. Mil vezes sofrer a injustiça do que praticar a injustiça. Nós já tivemos uma situação assim. Quando foi em 89, o Lula perdeu a eleição para quem mesmo? Repete aí. Não, foi para mentira. Perdeu a eleição para mentira. Eles mentiam e o Lula perdeu a eleição. O que aconteceu com quem ganhou uma eleição em cima da mentira? O que aconteceu? É engraçado. Que parece que o inconsciente fala. Vocês viram? Que aqueles que estão usando a mentira igual o Collor fez com o Lula contra mim, eles me chamaram de Collor. O Collor é aliado deles, como o Maluf, como o Sarney, como o Renan. Hoje é aliado da mesma base de sustentação que foi tanto combatido. e, para ficar em paz com a sua consciência, o que faz o inconsciente? Projeta na vítima aquilo que o Algoz está lhe fazendo. Então, era mais fácil dizer uma mentira em cima de Marina Silva. Olha, é tanto boato que não tem nem como. Não é Davi contra Golias, não. É um Davi contra um batalhão de Golias com uma artilharia pesadíssima.